A CIDADE DO MINDELO Bem-vindos à cidade do Mindelo, cidade criativa e que respira cultura todo o ano. Cidade portuária e cosmopolita, cidade do mar numa ilha de bravos pescadores. É aqui que acontece o já conhecido Cavala Fresco Festival. O Cavala Fresco Festival se engrou-se e constitui-se agora num dos mais importantes eventos gastronómicos do país. Obrigada mais uma vez pelo suporte dos jornalistas. Eu digo desde a primeira edição, Cavala ganhou essa dimensão com mais rapidez graças a vocês e é por isso que nós não abrimos mão de essa conferência um mês antes e vocês têm-nos acompanhado ao longo desses seis anos. Organizada e promovida pela Mar Eventos Limitada, uma jovem empresa privada vocacionada para a organização de eventos, o Cavala Fresco Festival ganhou um incontestável carinho do público mindelense e é hoje um evento obrigatório no roteiro turístico e cultural de Cabo Verde. Um festival que atrai milhares de pessoas. Provenientes de várias ilhas, muitas delas vêm passar férias, enquanto outras, nacionais e estrangeiras, vêm conhecer a cidade motivadas pelo festival. O Cavala Fresco Festival é um caso de sucesso projetado com objetivos específicos e com o intuito de oferecer aos que nela vêm um produto de qualidade dentro do seu diversificado programa. Prevê-se que em 2017 o Cavala Fresco Festival terá atingido cerca de 40 mil participantes, com 12% vindos de outras ilhas e do estrangeiro. Em 2018 estes números foram com certeza ultrapassados. Visando criar um produto à imagem da ilha de São Vicente, realçando as suas potencialidades turísticas e privilegiando um espaço de produção que contribua significativamente para o desenvolvimento socioeconómico da ilha, a Mar Eventos pensou o Cavala Fresco Festival com os objetivos de criar um produto gerador de rendimento, promover São Vicente como destino turístico incontornável em Cabo Verde, promover a gastronomia como produto cultural e turístico, promover a participação dos jovens, o trabalho em equipa e o empreendedorismo, mostrar o papel que as atividades culturais têm no desenvolvimento turístico e no crescimento económico da ilha de São Vicente. Além dos seus objetivos com fins sociais bem determinados, o Cavala Fresco Festival também junta famílias. O festival começa a ser preparado com muitos meses de antecedência e as atividades são meticulosamente projetadas. Para começar, a imagem. Todos os anos a promoção é pensada ao pormenor, sempre com o lema bem definido, seja sobre a pesca responsável, seja sobre a importância da cavala na nossa emenda, ou simplesmente para promover a imagem e a qualidade do festival. Este ano a imagem foi alvo de uma revolução e convidou-se uma designer para criar um novo conceito à volta do Cavala Fresco Festival. E à volta de todo este trabalho é também criado uma linha de produtos de merchandising onde a qualidade é já uma imagem de marca. musica Andress. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e, paralelamente à corrida de botes, realiza-se o concurso de natação e outras atividades náuticas para miúdos e graúdos. O Cavala Lab é um espaço de experiência e de divulgação do festival que visa promover bons comportamentos à volta da pesca e da proteção da cavala. Ou não seria a própria data do festival realizada fora do período de defesa da cavala. Paralelamente ao Cavala Lab, debates e palestras são realizadas por especialistas na matéria. E na sua 6ª edição, o Cavala Fresco Festival contou com o secretário de Estado da Economia Marítima, o doutor Paulo Veiga. O que é o Cavala Fresco? Uma outra atividade muito procurada no festival, a cada ano que passa, é o Cavala na Meio de Mar. E este ano a atividade teve um sabor especial, com degustação de vinho e a guitarra de bao e a voz de Kavita Sá, cantora de jazz de renome internacional. E aí E aí E aí Salve, 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 salve. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas o Cavalo Fresco Fissival é sobretudo gastronomia e em termos de gostos é o povo quem manda. Por seu lado, os restaurantes apostam na criatividade tentando agradar a todos que por ela passam. É o caso da Casa da Morda que entra este ano com algumas novidades. Da moda ao teatro, do carnaval à música. E é com a música que o festival entra pela noite dentro. O palco principal da música no Cavalo Fresco Fissival é a Praça Dom Luís e este ano não poderia ser diferente. E a noite termina com a atuação de DJs, sempre com o povo a colaborar de forma ordeira. A noite termina com a música. Graças ao Cavala Fresco Festival, hoje a tão manosprezada cavala de outrora, comida do povo, tornou-se dos nomes mais sonantes e das marcas mais bem estabelecidas deste país atlântico, a nível nacional e internacional. Neste caso, transforma um produto que sempre foi a base da alimentação da população, particularmente das camadas mais gerenciadas, num produto sofisticado, com o qual chefes locais e internacionais criam receitas imperdíveis, qual delas a mais criativa e saborosa, proporcionando um verdadeiro banquete para milhares de pessoas. Por isso, sabiamente, a organização denominou este evento FIST, banquete, e não apenas festival. E a organização já pensa no Cavala Fresco Festival 2019, com maior participação local e vinda de turistas e imigrantes, que condicionam suas férias em função do festival. O Cavala Fresco Festival veio para ficar. O Cavala Fresco Festival O Cavala Fresco 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 O Cavala Fresco